Olá, estamos de volta com as informações do governo federal. E o governo federal assinou hoje um acordo com os médicos peritos do INSS para dar fim à greve que começou em setembro. Os peritos se comprometeram a repor as horas não trabalhadas em até seis meses e a atender todas as perícias médicas não realizadas. O acordo da negociação salarial é válido por quatro anos e estabelece reajuste de 27,9% pago em quatro parcelas. O ministro-chefe da Secretaria dos Portos, Helder Barbalho, participou hoje da abertura do fórum Operação Safra 2016. Durante o evento no litoral paulista, o ministro falou sobre a importância da hidrovia Araguaia-Tocantins. A hidrovia do Araguaia-Tocantins, tão sonhada pelo estado do Pará, passa a ser viabilizada com a licitação ocorrida ontem, com um investimento de mais de R$ 520 milhões por parte do governo federal, que permitirá a navegação do rio Tocantins e, acima de tudo, a agregação de valor na cadeia produtiva do estado do Pará, fazendo com que o norte do Brasil seja mais competitivo, demonstrando a preocupação do governo federal com o Pará, com o norte do Brasil, com o crescimento do nosso país. A Base Nacional Comum Curricular é um conjunto de normas que vai orientar as escolas, os professores e sistemas educacionais na gestão pedagógica. Uma ferramenta fundamental para a construção do currículo de mais de 190 mil escolas públicas e particulares de educação básica de todo o país. A Base Nacional Comum Curricular é um dos pontos mais importantes do Plano Nacional de Educação, porque estabelece o conteúdo que todos os alunos de educação básica devem aprender. O país tem uma história já de duas décadas de discussão de currículo da educação básica. Desde os parâmetros curriculares dos anos 90 até aqui, o país caminhou muito na elaboração de propostas curriculares e referências curriculares. A Constituição de 88 já previa a construção de uma referência curricular nacional. E nós estamos hoje maduros, creio, para produzir uma base nacional comum que especifica os objetivos de aprendizagem para todos os estudantes brasileiros, ano a ano, ao longo desse longo percurso da educação básica. E tenho certeza que essa referência será um compromisso forte de todos os educadores, de toda a sociedade brasileira, com o direito à educação que deve ser assegurado a todos os brasileiros. Então, a base é esse grande entendimento nacional sobre em que se traduz efetivamente o direito à educação. O senhor acredita que a base comum curricular pode acabar com os níveis de disparidade educacional entre os estados brasileiros? Olha, é uma contribuição muito importante, porque a desigualdade na educação é combatida à medida que todos nós acreditamos que esse direito tem que ser assegurado a todos em igualdade de oportunidades. Então, você especificar e estabelecer esse compromisso entre os milhões de professores, o conjunto da sociedade, enfim, as universidades, todas as instituições que têm compromisso com a educação no país, estabelecer esse grande entendimento sobre quais são os objetivos de aprendizagem que devem ser trabalhados, que devem ser perseguidos ao longo dos anos e ser assegurados à sua realização para todos os estudantes, esse compromisso é a base para o combate à desigualdade. As sugestões de mudanças para o currículo comum podem ser enviadas para o endereço base-nacional-comum.mec.gov.br até o dia 15 de março. De Brasília, Rafael Gasparotto. Na próxima sexta-feira, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti vão chegar nas escolas. A ideia do MEC é conscientizar os 60 milhões de estudantes brasileiros, os profissionais da educação, professores e pais de alunos, sobre a importância de acabar com o foco do mosquito. A mobilização já começou em muitos colégios do Rio de Janeiro. A repórter Carolina Rocha foi até São João do Meriti, na Baixada Fluminense, para conferir a lição de casa dos alunos. Olá, a gente está aqui em São João do Meriti, no estado do Rio de Janeiro, onde militares da Marinha começam uma série de visitas às escolas públicas para levar uma mensagem muito importante aos estudantes. Maneiras de combater o mosquito Aedes aegypti. E eu vou perguntar para a criançada aqui o que eles já aprenderam. Por exemplo, onde que o mosquito se reproduz? Na portada, e na água também. Que doenças que ele pode provocar? Lega, zika e tuxico. Por isso, gente, o que a gente tem que fazer todos os dias? Não deixar a sala. É isso aí do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. E por falar em zika, no Facebook, a presidenta Dilma Rousseff postou um esclarecimento para a população. Ela compartilhou uma publicação do Ministério da Saúde, onde se esclarece que não existe ligação entre a microcefalia e as vacinas oferecidas às gestantes na rede pública de saúde. Segundo a nota, a vacinação de grávidas é um ato preventivo de promoção e proteção da saúde, considerado prioritário pela Organização Mundial da Saúde, por beneficiar a mãe e o bebê. E já está no ar das emissoras de rádio e televisão de todo o país uma campanha do Ministério da Educação que chama professores e estudantes para participar do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Será na próxima sexta-feira, 19 de fevereiro. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que um milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. E essas foram as notícias do Poder Executivo Federal nesta quarta-feira. Outras informações você acompanha a qualquer momento na nossa programação ou às sete e meia da noite no NBR Notícias. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.